Saravá Jogo de Damas, Saravá todo dia, Saravá todo mundo, bem-vindos ao nosso Jogo de Damas, mais um dia aqui com vocês, trazendo entrevistas importantes que dão uma nova visão sobre esse contexto maluco que a gente está vivendo há tanto tempo no país. Nunca se falou tanto em política, economia e justiça. São três temas que passaram a fazer parte do cotidiano das famílias, passaram a frequentar as mesas de almoço e jantar, muitas vezes gerando muito conflito, muita discussão, mas, de certa forma, trazendo à luz um assunto que é tão importante, que faz parte da nossa vida. A gente sempre advogou aqui que a politização da sociedade é muito importante, a politização de uma forma, de uma forma, um conteúdo, de uma forma clara, de uma forma, enfim. E não à toa, durante, desde que começou o Sinelar, o Mensalão, com o Zé Dirceu, desde que começou essa coisa toda, começou a frequentar os noticiários, muitos juízes, muitas cenas do STF, daquelas figuras pomposas, falando coisas, às vezes, difíceis de entender. E aí, a gente não podia fugir disso e trouxe para conversar com a gente um juiz, Ricardo de Castro Marques, aqui de São Paulo, Ricardo de Castro Nascimento, desculpe, doutor, juiz de primeira instância aqui da Previdência, né? E que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a politização do judiciário, como é que isso se deu, como é que é esse histórico e a importância e as dificuldades dessa situação. Será vai, doutor Ricardo. Será vai, meu amigo, prazer estar aqui, prazer conversar nesse tempo de pandemia, poder falar, poder trocar ideia, é uma dádiva, né? Então, estou aqui. Prazer, prazer. E, pra gente registrar, né? Nós estamos gravando, isso vai ficar no YouTube, você me convidou, há uns dois, três dias atrás, pra falar sobre politização da justiça, né? Política, justiça, tal. E hoje nós estamos gravando no dia 18 de junho de 2020. 2020. Você falou que as decisões judiciais é toda hora, é objeto de discussão na mesa do almoço, do jantar. Não, na mesa do café da manhã. Hoje de manhã, eu abro o celular e vejo que o ex-assessor, o senador Flávio Bolsonaro, o Queiroz, bastante conhecido, foi preso esta manhã. Então, acho que não tem cenário mais provocador, pra falar de politização de justiça, do que o dia de hoje, né? Pois é. Acordamos com essa bomba, né? Que estourou, e que já é mais de um ano, né? Um ano e seis meses, desde a posse, exatamente desde a posse do presidente, essa questão do Queiroz, acho que o presidente tomou posse primeiro de janeiro, esse caso do Queiroz já rondava, né? O noticiário em novembro, né? A questão da rachadinha, enfim. Queria que o senhor comentasse, então, com a gente, porque, enfim, o judiciário sempre foi um poder muito, é um poder que, na verdade, ele justifica até os outros poderes, porque ele seria a salvaguarda, né? da Constituição e das leis, né? É ele que judicializa, né? As questões, as diferenças, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que foi, como é que está sendo esse processo de popularização do judiciário. Olha, eu me formei em Direito em 1983, estudei de 79 a 83, e no meu tempo de faculdade, eu acho que eu não sabia o nome sequer de um ministro do Supremo, e a maioria das pessoas também não sabia. Se são o que o Supremo decidiu naquela semana, além de tudo não havia internet, não havia rede social, ninguém sabia, né? Hoje, todos sabem quem são os 11 ministros, e cada um dá o palpite disso, né? Gosto desse, não gosto daquele, favorável à decisão, uns criticam, uns elogios, etc, etc. Então, o judiciário passou para o procênio, né? Da política nacional, etc. Você pega um jornal, um jornal televisivo, um jornal normal, é muito mais importante a sessão do Supremo Tribunal Federal do que a sessão do Congresso Nacional, por exemplo. Então, isto é uma coisa que solta os nossos olhos. Muita gente estuda isso, e é um fenômeno, não só brasileiro, mas é um fenômeno mundial. Tem um movimento das instituições, né? O professor Joaquim Falcão, ele gosta de mencionar uma ideia que é a seguinte, o século XIX foi o século do parlamento, a sobreposição, etc. O século XX foi o século do poder executivo, a maior importância do poder executivo, tal. No século XXI é o século do judiciário. Aí eu brinco com os amigos, falei, olha, calma, que a gente já está só no começo do século. Ainda tem mais 80 anos pela frente. E eu não sei se isto é bom, essa proeminência toda do poder judiciário. Por quê? Eu acho que isso demonstra um pouco o fracasso da política. Nós temos, por exemplo, aí uma discussão legítima. Hoje temos um presidente da república que representa um determinado grupo, que tem ideias bastante claras, e pessoas que opõem a ele, etc. O debate não vai para o campo da política, vai para o campo policial. E, nesse ponto, se prendeu o Queiroz ou não, ou se prendeu não sei quem, ou se foi condenado no mensalão, ganha um impacto político desmensurado. Desmensurado. A gente, principalmente classe média, a gente tem uma visão que até um certo ponto é correta, mas tem que ter, se eu devido o tamanho, que nós temos que eleger um governo honesto. Claro que devemos eleger um governo honesto. Isso é o ponto principal. Mas, isto é obrigação. Eu quero saber qual que é a visão, o grande debate, qual que é o projeto de país que o presidente Bolsonaro tem, qual o projeto de país que o PT, o PSDB, os grupos têm. Não, a gente procura, e a gente tem uma visão de fulano é desonesto, como se isso, como, acabou, o projeto político dele não vale. Vejam só, eu não estou desmerecendo essa visão de cuidar da coisa pública, da maneira mais honesta. Perfeito, isso é óbvio. Mas, o melhor governante não é só o mais honesto. Ser honesto é obrigação de qualquer um. Então, eu acho que essa discussão... No Brasil, há um movimento mundial, mas, no Brasil, talvez pelo fracasso da discussão política, o judiciário está em uma proeminência maior do que deveria. A gente diminui a discussão política e como se fosse uma questão judiciária. É uma pena. É uma pena. O judiciário tem suas contradições, tem seus problemas. Assim como a igreja tem padres conservadores, padres progressistas, o judiciário também tem de tudo. E que bom que tem de tudo, né? Que bom que tem a pluralidade. Então, a gente ganha um destaque que eu não vejo isso como positivo. Mas, na ausência, alguém tem que ocupar o lugar. Alguém tem que decidir. E nós não escolhemos o que a gente vai decidir. As pessoas escolhem demandar algumas questões e caem no colo do juiz. E o juiz tem que decidir. O senhor falou uma coisa muito interessante e que linkou com a abertura que eu fiz do programa. Eu vejo que um dos fatores responsáveis por essa popularização do judiciário, por esse debate sobre o judiciário, foi o processo da Lava Jato. Muito mais até do que do Mensalão. O Mensalão inaugurou, meio que introduziu esse interesse. Mas acho que a Lava Jato criou figuras, o próprio juiz Moro, o Ministério Público, que eram figuras de super-heróis, de super-poderes. E uma discussão de ambos os lados sobre a legalidade, sobre se aquilo era correto ou não, o que cabia, o que não cabia. Enfim, e isso na cabeça, nossa, leiga, fica bastante confuso, porque é o que eu digo, quando você ouve dois médicos e cada um fala uma coisa diferente a respeito de uma mesma doença, você, no fundo, conclui, não existe um consenso sobre esse assunto, então vamos tomar cuidado, vamos usar máscaras, não vamos sair, vamos aprovar o isolamento. Já que não existe um consenso se a doença é perigosa ou não. No caso do judiciário, a mesma coisa. No caso da Lava Jato, eu digo, tinha os prós e os contras e havia os juízes a favor e juízes contra. E parece que houve, não foi bem equilibrado isso. E aí eu digo como jornalista, na imprensa, me parece que houve um peso que não era, um peso positivo à Lava Jato, que não era o mesmo dentro do judiciário, uma vez que existiam os juízes que questionavam o processo da Lava Jato. Eu queria que o senhor desse uma visão para a gente de como é que um processo como esse pode causar tamanhas paixões, por isso que a política entra como um futebol, os prós e os contras, os torcedores e tal. como é que se deu esse processo? Como é que o judiciário enxergou esse processo? Olha, você deu o exemplo de dois médicos, dois médicos discutindo uma cirurgia, a gente possivelmente vai ficar assim, boiando bastante, quem não tem é da área. Agora, a discussão de um processo pela Lava Jato, processo do Lula, vamos chamar o mais importante, a gente consegue entender. Você deve ter opinião, eu tenho minha opinião. Então, o direito é muito próximo dos valores. Então, é mais fácil a pessoa dar opinião. E, nesse ponto, não dá para discutir mensalão justiça sem colocar a imprensa e formação de opinião pública. É evidente, assim como o judiciário não pode ser o único, como a igreja, as forças armadas, a imprensa também tem veículos, tem meios alternativos, etc. Então, não dá para dizer a imprensa e pôr todo mundo junto, mas dá para dizer a maioria da imprensa, os grandes veículos, tiveram lado e não tenham dúvida qual foi. Hoje, eu vejo, por exemplo, o Jornal Nacional, na pandemia, eu desço, assisto o Jornal Nacional e acho que estou informado, porque, possivelmente, o Jornal Nacional está me mostrando uma visão que eu identifico em boa parte. Naquela época, ou se eu fosse o Jornal Nacional, eu tenho certeza que eu estou sendo manipulado hoje como na época do Bensalão, dando o exemplo do Jornal Nacional, tinha lado a narrativa revisada. E, juiz é gente. Juiz é gente. Juiz está afeto uns mais ou menos. Afeto a opinião pública. juiz muda de opinião no decorrer do trotoar da carruagem. Porque ele vai entendendo, ele vai percebendo o que esse caso se insere num contexto maior. E muda para o bem e muda para o mal, dependendo do seu conceito de bem automático. Então, o processo. Veja só. vamos lá. É difícil. Eu tenho a minha opinião. Eu acho que os fatos posteriores demonstraram que, a meu ver, a Lava Jato, que começou bem, se desviou e passou a se inserir no processo político. Mas vamos lá. A maioria imensa dos ministros do Supremo foram indicados pelo governo Lula e pelo governo Dilma. Perfeito? Então, como é que é? O Luiz Roberto Barroso é um cara brilhante. É um cara que tem várias posições progressistas, embatema de costumes, extremamente interessante. Foi uma chegada no Supremo Tribunal Federal saudada. Ele virou, se transformou em uma mão pesada, vamos chamar assim para identificar, em relação a Lava Jato. O que fez mudá-lo? O que fez a mudança de posição dele? A opinião pública, o convencimento dos fatos, né? Só ele pode responder e, possivelmente, em uma sessão privada de terapia. e não foi só ele, vários. Então, a gente tem que perceber o processo, são pessoas que estão lá, falam, justificam racionalmente o seu processo de decisão, alguns com brilhantismo, uns com menos brilhantismo, outros com mais, cada um com seu estilo, com seu histórico de vida, agora, estão sujeitos aos limites do humano. E o Supremo Tribunal Federal é um órgão do judiciário político e deveria ser extremamente político, sim, inclusive, não tem que julgar caso criminal, tem que julgar se fulano foi preso ou não, não tem, não, tem que discutir Constituição, coisas maiores, valores maiores, e deixar o processo tribunal com mais consequência política para os outros, para os outros tribunais, aí, sim, que, inclusive, isso atrapalha, eu, por exemplo, posso ter, já aconteceu comigo, eu sou juiz há 20 anos, eu já tenho minhas simpatias políticas, como todo mundo tem, com o tempo, você vai relativizando muito as suas simpatias políticas, você não pode se manifestar, então, isso vai, tem vantagens e tem desvantagens, isso, eu procuro usufruir as vantagens, eu não preciso me posicionar coletivamente, eu vejo, ah, mas isso aconteceu, eu fico mais à vontade para pensar, mas muitas vezes, eu tendo simpatia por determinado governo, num caso de interesse, eu sou juiz de primeira instância, eu julguei algumas coisas com alguma repercussão, mas pelo que importa, um processo de interesse do tal governo que eu apoio, eu julguei contra, porque eu me convenci, né, eu já julguei processos de improbidade administrativa em relação a políticos, no qual eu não tinha a mínima simpatia, a mínima simpatia, né, mas naquele processo, eu absolvi, eu absolvi, de novo, eu estou dizendo que às vezes, você, eu já absolvi, eu não tinha a mínima vontade de absolver, mas, são os fatos, vejam só, o verdadeiro judiciário, ele não julga pessoas, ninguém pode julgar o outro ser humano, só gente muito pedante que não sabe o limite de um humano, se existe julgamento, ele é em outra esfera, né, ninguém pode julgar o outro, o que eu posso é julgar uma conduta, fez ou não fez isso, está sendo acusado, as provas são essas, teve o pleno direito de defesa, bem, eu pego, concluo, vejo, diante disso, eu entendo que ele fez ou não fez aquela conduta, né, isso que deve, que deve ser o judiciário, né, é o juiz que, independente. É interessante isso que você está falando, porque, é, a imagem que fica é essa mesmo, né, aquele juiz, ele é partidário, ele tem, ele toma partido, ele é, eu lembro que quando o Lula indicou o Toffoli, né, houve uma barulheira da direita, ah, o Toffoli, porque ele é, ele é garoto de recados do Lula e tal, e o Toffoli, no final, se mostrou, fez o seu julgamento de acordo com a sua visão dos fatos, não importa se a gente concorde ou não, mas, assim, ele fez ali um, um julgamento, é, e aí, engraçado que inverteu, todo mundo que gostava do Toffoli, deixou de gostar, e todo mundo que não gostava, passou a gostar, ou seja, ali pouco importa, né, o juízo legal das coisas, e valia mesmo, era o que time torce, né, e para isso também... E lembra que todo mundo falava mal do Gilmar Mendes, né, é, agora o Gilmar virou... Ele foi o carrasco, aí, no julgamento do Lula, ele foi o principal defensor da liberdade do Lula, né, é o mesmo Gilmar Mendes, é o mesmo, né, eu não estou dizendo que ele não tem seus defeitos, que eu comando, absolutamente, né, ele tem lá o seu processo de decisão, mas é a mesma pessoa. É, agora, agora o queridinho é o Alexandre de Moraes, né, o queridinho de Moraes, que já foi o carrasco. Já foi, ele entrou, ele já entrou, ele já entrou, ele já entrou, o tempo esculhambado, né, ele entrou sem esculhambado. O amigo do Temer, é isso mesmo, é. É, acontece. Agora, eu queria, como é que o judiciário se aproxima do, como é que esse processo, né, do judiciário se aproximar do cidadão comum, né, o cidadão que até outro dia não entendia exatamente, o cidadão que até hoje, na verdade, encara o judiciário como time de futebol. esse juiz é legal porque ele fala o que eu quero ouvir, agora ele não é mais legal porque ele não falou o que eu queria ouvir. Como é que o judiciário trabalha com isso, uma vez que a gente hoje em dia tem rede social, a gente tem, a gente ouviu o próprio Alexandre de Moraes lendo ali as declarações de Bolsominion, Bolsominion ameaçando, né, os membros do Supremo, enfim, e, enfim, como é que, como é que as pessoas, como é que, como é que o judiciário se explica, como é que o judiciário se aproxima do cidadão comum para fazer entender a questão da Constituição, que me parece que tudo, tudo acaba no, né, no funil da Constituição e das leis. Assim, as leis parece que são, eu respeito as leis que me agradam, mas que não me agradam, eu não preciso respeitar. Iob, eu acho que a sua pergunta, eu vou estender, não só o judiciário, as instituições, a política com P maiúsculo, né, entender o jogo político, o jogo das instituições, a construção de democracia, de uma maneira, como o cidadão comum entende, esse processo, o judiciário faz parte, está inserido nesse contexto maior. Eu sempre falo, eu virei juiz mais velho, né, hoje eu tenho 58 anos, eu virei juiz com 39, alguma coisa assim, depois de um certo tempo. e quando eu fui estudar, eu estudava direito, imagina, eu nem sabia se eu ia ser advogado, não sabia nem se eu ia exercer alguma profissão jurídica, mas não passava pela minha cabeça ser juiz. Afinal, nós estávamos sem o estado de direito, ser juiz, quando não tinha uma constituição democrática, não tinha estado de direito, não tinha sentido. Muito bem, a vida seguiu, e nós, coletivamente, a nossa geração, conquistou a democracia. E, a partir dali, eu, já na trajetória de vida, falei, tem sentido ser juiz. eu acho que eu vou poder, eu me sinto bem, fazendo esse serviço. Aí, fiz essa opção. E, essa opção, tem a ver com, tem um, ao mesmo tempo, você tem que controlar seu ego, sua, sua, baixar, você não é dono, né, você não é seridez, aquelas bobagens todas, mas você tem que entender, você está em um contexto insensual, e qual eu sou a função, nessa construção nossa, de um país melhor. Qual que é a função do, do, do juiz? Por que que é importante, o juiz, decidir, a, a, a divergência que tem na sociedade? Quais são os processos, de decisão, que um país tem? Eu vou dar alguns exemplos. Olha só. Pouco importa a posição de cada um. a questão da legalização do aborto. Quem tem que decidir isso? Nos Estados Unidos, foi, é uma decisão da Suprema Corte, extremamente discutida até hoje. Na Argentina, por um voto, se não me engano, recentemente não foi aprovada uma lei. na Islândia, foi, na Irlanda, foi um plebiscito, né, decidido pela legalização do aborto. Aqui no Brasil, há união homoafetiva. Ah, outra coisa, no Brasil, aqui, sobre o aborto, há uma tentativa no Supremo, mas não tem consenso lá. Dificilmente vai ser uma mudança nessa questão, vai vir pelo judiciário. Está um impasse, porque não tem consenso social sobre isso. A união homoafetiva. a união homoafetiva foi o judiciário. Foi uma decisão do judiciário. Quando seria aprovado pelo Congresso Nacional uma mudança legislativa ou constitucional do meu judiciário? Foi pelo judiciário. A meu ver, fundamental como uma política criminal, diminuição do encarceramento coletivo, etc., a legalização da maconha para uso próprio. Decisão que já tem maioria no Supremo Tribunal Federal. O voto do Gilmar Mendes e vários outros ministros acompanhando. Ao meu ver, eles devem estar avaliando qual o melhor momento político para colocar isso. Mas é um assunto que vai ser resolvido pelo judiciário e não pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai ao membro nesse contexto que tem. O que eu estou falando é como a sociedade, como o poder, decide. tem coisas que precisam ser decididas no plebiscito. Outras pelo legislativo, outras pelo executivo. Não tem um único caminho. e para a gente entender isso, implica muita maturidade. Implica em você também acostumar em acompanhar a vida do seu país. Ter posições, entender o que aconteceu. Quando falar do... A gente que tem mais idade, quando falar do... Impeachment para o Bolsonaro, você vai lembrar do impeachment da Dilma. Que contexto? O que tem diferente? E quem tem mais antigo vai lembrar do impeachment do Collor. As tentativas de impeachment de todos os presidentes na Constituição de 88. 88. Então, tem muita... Eu, como juiz, muitos colegas meus falam, nós somos técnicos. Os políticos não são... São outras coisas. Nós somos técnicos. Eu acho que todos nós temos um lado político, uns um pouco mais, outros menos, mas nós somos políticos. A solução do país passa pela política. passa pela política. Fico muito, assim, nessa última semana, o governo Bolsonaro, ele teve os seus maiores revéses. E tudo fruto de decisão judicial. É o inquérito da fake news, é a prisão lá da que solta foguete no Supremo, agora a prisão do Queiroz, etc, etc. Bem, parece que a oposição é o judiciário, né? E a oposição? E o outro lado? E as alternativas? Onde estão? O que está sendo feito? A mobilização popular? há condições para, por exemplo, se for o caso de impeachment, e aí? Tem respaldo popular para isso? Tem opinião pública? Assim, eu vejo as medidas corretas, essas que eu mencionei, pelo que eu acompanhei em jornal, não sei bem, não posso dar aquela resposta, não vi os autos, não posso dizer se está certo ou está errada, mas a leitura política dessas medidas parece que a oposição vem do judiciário e o Bolsonaro não é bobo. O Bolsonaro, ele mexeu os pauzinhos exatamente onde ele sabe que vem não uma oposição partidária, mas vem uma oposição aos interesses dele, né? Gente, esse é o Jogo de Dama, a gente está conversando hoje com o juiz doutor Ricardo de Castro Nascimento, doutor Ricardo, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, eu gostaria até de convidá-lo a voltar, porque como o senhor é um juiz previdenciário, né? Previdenciário, ouçam bem, gostaria de convidá-lo já de antemão para uma nova entrevista para a gente falar sobre a reforma da Previdência. queria ouvir um pouco sobre isso, que é muito importante ouvi-lo sobre isso. Mas, de antemão, já agradeço a sua vinda dessa vez, queria que o senhor deixasse uma última palavra sobre o que o senhor está vendo desse país que a gente está construindo em cima desses escombros que a gente também está participando. Bem, o que eu posso dizer para as pessoas acreditarem na política. A solução do país não vai ser de cavaleiros de apocalipse, justiceiros do judiciário. É importante um judiciário independente, mas a solução do país passa pela política, passa pelo pluralismo. eu quero ter gente de direita civilizada, gente de esquerda civilizada, um país que aceite o adversário, o adversário não é seu inimigo, e que a gente, desde o início, aprenda a se posicionar, a ter opinião, a participar e respeitar aquele que pensa diferente. A gente, a nossa geração, teve, eu achei que eu estava muito feliz que eu estava deixando um país melhor para os meus filhos. O que aconteceu nos últimos tempos me fez falar, opa, não é isso, tem que, tem muita coisa a ser feita, e isso exige de cada um pensar, participar, e é isso. Obrigado, olha, é um prazer que, quando, qualquer convite para mim, já está previamente aceito, tá bom? Obrigada, viu, doutor Ricardo, esse foi o exame de Dama JDD, repito, com o juiz de primeira instância da área previdenciária, Ricardo de Castro Nascimento, convido a todos para assinarem o canal Jogo de Dama, dá uma força para a gente, vamos aumentar essa participação do público, enfim, compartilhem, divulguem, que é muito importante a presença de todos, como o próprio doutor Ricardo falou, a politização em todos os níveis é importante, e nada melhor do que essas mídias, as mídias que a gente tem acesso às informações, às entrevistas que a gente tem acesso, às mídias sociais, são um instrumento muito importante para divulgar esses vários espectros, essa cartela multicolorida de tendências políticas. Saravá todo dia, saravá todo mundo, muito obrigada e até a próxima. meu cantar meu cantar é um apelo que eu faço a Nanaê e até a próxima. E até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL